Para você que acompanha a TV Tech, nós amanhecemos nesta segunda-feira com um frio recorde. 5 graus foi a temperatura da madrugada, recorde do ano. E tinha gente que dizia que o frio era fake. Fake? Nós vamos para a rua para saber o que o pessoal fez para sair de casa hoje para ir trabalhar e não passar frio. O frio me surpreendeu. O shortinho a gente colocou de baixo e colocou as calças em cima. E dei a posição da roupa da gaveta. Mas o edredom teve que sair do guarda-roupa. Por enquanto está mais ou menos, pode esfriar mais. Está bem frio. Está bem frio. Tem que tirar a blusinha e agasalar bem. A blusinha está até perdendo amor. Tem que tirar cobertor, o edredom, manta, pijama. Eu acho que é passageiro por enquanto. É passageiro o frio. Ele chegou bem forte. Tomara que a gente consiga se agasalhar bem. Porque vem as gripes também, viroses, junto. Surpreendeu o frio que nós estávamos esperando. Pegou todo mundo surpresa. Muita gente não tem um agasalho apropriado às vezes. Tem muita gente que vai passar muito frio nas ruas. O frio surpreendeu vocês? Sim, demais. O que vocês tiveram que fazer? Tirar, correr na gaveta que estava fechada a fazer tempo? Quanto que a gente surpreendeu o frio? Ontem de manhã. Agora a gente estava indo para a igreja. Ó, que frio. Aí a gente foi andando e está muito frio. Não vira hora de chegar em casa com as esponas debaixo da coberta. E o frio é melhor para namorar? Não vira hora de chegar em casa com as esponas debaixo da coberta.